Você não vai ser um milionário. A Exame divulgou uma matéria dizendo que o número de milionários do Brasil dobrará até 2026. Aposto que você já está pensando, quem sabe é o meu momento de mudar de vida? O que ainda está te impedindo de ser um milionário? Provavelmente você ainda não é um milionário por estar cometendo esses três erros. Eu sou Carol Pfeiffer, investidora do Shark Tank Brasil e estou no mercado financeiro há 18 anos. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que pode estar te impedindo de ficar rico em 2024. Primeira coisa, vamos falar sobre a cultura do sucesso instantâneo na internet. Está todo mundo muito ansioso aí para ficar milionário da noite para o dia. Ficar rico requer planejamento, disciplina e tempo. É um processo gradual que muitas vezes é repleto de obstáculos e aprendizados. Primeiramente, o que pode estar te impedindo de enriquecer é o medo de investir. Apenas 4% da população brasileira aplica o seu capital na Bolsa de Valores. Já nos Estados Unidos, esse índice passa dos 50% da população. De onde vem o medo de investir? E se eu te disser que eu posso te ajudar a superar o seu medo? Você acreditaria? A Atom tem uma parceria com o BTG Pactual, oferecendo um treinamento totalmente gratuito para você sobre o Beabá da Bolsa de Valores, te ensinando tudo o que você precisa para começar a investir. Caso o seu medo seja causado por traumas dos seus investimentos do passado, dentro do BTG você encontrará assessores para te auxiliar nas tomadas de decisão dentro do mercado financeiro. Basta abrir a sua conta através do link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vale reforçar que o seu medo está atrelado a uma cultura. Você provavelmente dentro de casa escutou que dinheiro é difícil de ganhar, que dinheiro não nasce em árvore, que quem ganha dinheiro de alguma forma fez alguma coisa errada e tem até trauma com a matemática que eu não sei de onde que vem o trauma do brasileiro. Essa é a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas falarem sobre dinheiro, sobre investimentos, fazerem contas, desde pequeno. Por isso nós precisamos urgentemente corrigir isso. Vale lembrar que se fosse algo tão arriscado assim e que não desse dinheiro, a gente teria a maior economia do mundo como investidora, né? Então, ou seja, mais de 50% da população. Está na hora da gente corrigir isso. E é claro, você sempre vai ter medo de algo que você não conhece. O conhecimento, ele te liberta e permite com que você tome decisões mais apropriadas com o seu perfil de investidor. A primeira forma de você vencer esse medo é ter consciência que ele existe e que você está atrasando a sua vida por não colocar em prática cultura do investimento. Sair da cultura do endividamento. Provavelmente você aprendeu a se endividar antes de aprender a investir. Tenho certeza que você aprendeu a parcelar quando ainda era criança. Então é muito importante que você tome essa consciência que isso atrasa a sua vida. Quando você toma consciência, você se permite corrigir e ter mais conhecimento para que você possa evoluir. É por isso que, inclusive, dentro dos nossos treinamentos, levamos tão a sério que temos uma área só sobre o mindset do trader, que significa a mentalidade de uma pessoa próspera. Nós precisamos corrigir isso para que você possa atingir a prosperidade. E olha, uma dica aqui para você já. Então, depois desse vídeo, eu vou deixar aqui um card para você assistir a nossa psicóloga, que é a Priscila de Souza, que cuida, inclusive, dos nossos investidores aqui dentro da Ato, para você já ir, aos poucos, mudando a tua mentalidade. Outra coisa que pode te impedir de se tornar um milionário é não saber organizar as suas finanças, que eu sei que você detesta fazer planilha, anotar os seus gastos e etc. Parece algo simples, mas não é. A pesquisa do Instituto Locomotiva aponta que 8 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Como se educar financeiramente em 2024? Vou deixar outro card aqui para você e também na descrição do vídeo todos os links na ordem para que você assista, tá? Nesse vídeo eu explico como que você pode se planejar ainda esse ano, levando em consideração os seus gastos e tirando da frente coisas que não fazem sentido para a sua prosperidade. Para você parar de jogar dinheiro fora e começar a iniciar a sua jornada rumo a um milhão. Antes de ir para a última coisa que pode estar te impedindo de enriquecer, já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Vou deixar aqui um exercício para você. Pegue dois dias. Eu sei que você odeia fazer planilha, anotar todos os seus gastos. Então pegue só dois dias durante essa semana e observe para onde está indo o seu dinheiro, ou seja, aonde você está gastando. Provavelmente você está gastando de uma forma inconsciente, com coisas no seu dia a dia que você nem percebe e que não mudam nada na sua vida. Então só tomar consciência disso já vai te ajudar a tomar boas decisões quando o assunto é dinheiro. Vale lembrar que dinheiro não aguenta desaforo, hein? Não adianta mandar flores, pedir desculpa que ele não vai voltar. E a terceira coisa que está te impedindo de ser um novo milionário é ter apenas uma única receita. Ó, vou reforçar aqui. Toda vez que me chamo para falar de educação financeira, eu deixo muito claro. Eu não vou ensinar ninguém a ser pobre, hein? O que isso significa? Significa dizer que só cortar o cafezinho não deixa ninguém rico, não. Eu estou falando sobre você ter uma renda extra, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as pessoas têm de três a quatro fontes de renda. Você precisa, sim, ser multi-receitas para se tornar um milionário. E como ser um multi-receita? Dar o melhor de si mesmo, independente das áreas de atuação, vai ser o seu diferencial para se destacar. Para você ser milionário, você precisa pensar e agir como um. Desenvolver a mentalidade milionária é o que vai fazer você entrar nessa estatística de novos milionários no Brasil. Então, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Já liste algumas coisas que você pode fazer em 2024 para você ter uma renda extra. Aqui na Atro, a gente ensina as pessoas a serem traders, por exemplo, onde com uma ou duas horas do dia, elas já podem ter uma nova fonte de renda. Mas você pode, além disso, ter outras profissões ou fazer jobs. É muito importante que você entenda quanto vale a sua hora e o que você vai fazer para que ela tenha maior valor. Também vou reforçar aqui que empreender não significa sair montando empresa. Ah, para eu ser milionário, eu tenho que montar o CNPJ? Eu tenho que montar uma empresa nova? Não. Você pode ser um intraempreendedor. Se você hoje trabalha numa empresa, faça com que ela fature mais, diminua custo ou melhore processos. Isso vai fazer com que você seja valorizado. Ah, mas ninguém me valoriza. Então, mude de lugar. É muito importante você deixar claro que a sua vida é a sua responsabilidade. Você pode escolher aonde você quer empreender e com quem. E isso vai fazer a diferença para que você atinja os seus objetivos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Escreve nos comentários o que você vai colocar em prática ainda essa semana com base nesse vídeo aqui. E, é claro, não esquece de assistir esses dois outros vídeos que eu indiquei para você. Eu espero que o que estava te impedindo saia da sua frente e você finalmente se torne um milionário, uma milionária ainda esse ano. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.